A gente aparece nesse balalho sempre! Os outros, durante a instrução, uma outra namorada que eu fiz é a Jade. Namoraram 12 anos, todos me vão casar e tal. Não casaram, não tem nada. Ela vai estar namorando uma menina, a Isabela. Eles dois tiveram noivos. Aliás, apareceu no final de semana. Um show que ele fez é em Goiânia. É, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Cara, você sabe por quê? A gente jamais se vê barrado. Depende, a gente já sempre me ensina. Para! Vamos ver, como é que é isso? Por que que eles estão barrados? Conta aí, vamos lá. O casal Virgínia e Zé Felipe e a atriz Isis Valverde nos Estados Unidos. Será que vale qualquer roupa em qualquer lugar? Um assunto porém, que já foi parar a pena a justiça. Teve gente processando o restaurante porque acabou barrado no bairro. Gente! 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 Estão maluco, cara! Eu sou, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão. Olha o que vem, não tem de entrar, mano. Agora, nossa, eu tô meio... É certo? Vamos atrás de quem entende do assunto. Que é a cara da Joyce? Quando a gente fala... Mano, se eu sou barrado depois do texto que eu entro, não é de jeito nenhum. É que eu não entro, né? Eu tô vendo essa roupa de quatro e quanto. Tem ainda. Ainda fica cada vez mais flexível. Tanto o banco, por exemplo, que tinha o código de investimento... Tinha mil e novecentos pessoas. Tinha um código de dress code, mais 20. Mas ainda tem umas favorinhas aí, que são interessantes a gente seguir. Isso aí se você quiser comprar, mas se você quiser ver por fora aí outra coisa, você vê. Não, não, não. Tem que ter um jeito aí, não. Tem que ter um jeito aí. Tem que ter um jeito que você precisa, né? Eu entendo com a mulher que... Tem que ter um jeito aí. Tô com a mulher que já está construindo... Tá vendo? Eu entendo com a mulher que já está construindo. É, enfim... Não é? Não é? É horrível esse lado de falar assim, né? Tá pensando que aqui é o Brasil. A pessoa é do restaurante de piquinho. O homem, o chico. O jeito de se vestir implica diretamente daquilo que você faz ou em algum lugar que você vá. Você vê, ó. Eu estou assim. Porra, entrar no Brasil? Lógico que o Brasil vai entrar. Então, para o repórter que se veste desse jeito, em pleno centro de São Paulo? O repórter se vestia assim para entrevistar? Valeu. Lógico de bem. Se não custar assim, vale para a sua produção. É o que eu entendo, né? Se as pessoas estivessem ali na praia, custaria normal. Com a advogada Joyce e a situação foi um pouco mais constrangedora. Aconteceu no tribunal... Controle... Controle... Vida de entrar... Segundo o assunto do tribunal... Sala... Anequada. 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 É anequada. Nível. Normalmente. A importância de... Anequada. O que vai tornar a acontecer. Não é. Anequada. Temos que dar um passo aqui. Joyce, se aguarda agora. Hoje, por favor, do outro lado. Anequada. 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 Ou pra andra. O que vai decidir o que fazer. E aí 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 E aí